Que mensagens é deixar para os professores nessa fase de pandemia? Muita coragem, mas não se abdicar da função de professores. Para aquelas pessoas que perderam o seu emprego nesse tempo, se tivesse uma dica para deixar para eles, qual seria? Não se desesperem. São fenômenos sociais que a humanidade vem passando e enfrentando. Enquanto que o homem não se acertar, ainda vai continuar a viver essas situações. E aqui a preocupação é exatamente buscar o ponto do acerto. O homem tem que se reencontrar. Tudo centra-se na falta do conhecimento das leis que regem o coração. Essas situações que vivemos hoje são exatamente produto disto. Ontem, domingo, dia 9, houve um rally internacional à cultura da paz. Exatamente traz ao relevo situações que recordam o homem, buscam atrair o homem para aquilo que é essencial, para se reencontrar. O homem tem na sua estrutura três funções básicas. Tem o que ele define, três pilares principais. O coração, o intelecto e a vontade. Infelizmente, o homem hoje só se atém ao intelecto. O intelecto gravita sem o coração. Ele acaba não percebendo o que é que ele está a fazer. A noção de ser da existência do homem. O homem foi feito, para os religiosos dizem, a imagem e semelhança de Deus. Deus é amor. Mas o homem não vivencia esse amor. O homem precisa se reencontrar. Fez uma questão no princípio que tem a ver com o professor. O professor precisa perceber qual é a função dele. A questão do ensino não é uma invenção do homem. Ela transcende o homem. No Jardim do Éden, Adão e Eva deviam passar por um processo de formação. É esse que, infelizmente, laqueou e o homem perdeu-se. A cultura do coração traz essas expectativas para mim. Temos esse livro editado na imprensa nacional. E agora estamos a tratar nesta coleção. E eu aconselho a leitura aos políticos, aos religiosos, aos históricos. Porque pensa-se que para se reencontrar com Deus é preciso pela via da religião. A religião não é o único caminho para se encontrar a Deus. E para conhecer Deus a vontade de Deus. Deus é, na verdade, o centro de tudo. Mas não é só pela via da religião. A religião é só um passo. O professor é, por excelência, uma das profissões que devem ser suportadas com o maior empenho possível. Precisa dar-se ao professor, porque o professor é que formata. Mas ele precisa ser formatado. Ele precisa ter elementos que lhe permitem dar. É o professor e a mulher, que é a mãe, não é? Essas duas entidades, o professor e a mulher, devem se lhe dar a atenção de vida. Muito obrigado. Muito bem.